E o cão, os pais não querem. Porque o gato é mais fixe. Mas depois descobres que a casa é do gato. Quem manda? É criança. O nosso gato, quando vier, vai viver fora. Não vai viver dentro. Da casa. Já o estou a ver dormir nos teus pés da noite.